Ximimim, me liga amor Por que você não quer mais falar comigo? O que eu fiz pra você ficar assim? Tem uma mina que é chata, mas de madrugada chora Tem uma mina que é chata, mas de madrugada chora Não tem ninguém pra eu comer, vou tacar nessa idiota Tem uma mina que é chata, mas de madrugada chora Tem uma mina que é chata, mas de madrugada chora Não tem ninguém pra eu comer Vou tacar nessa idiota Não tem ninguém pra eu comer, vou tacar nessa idiota Não tem ninguém pra eu comer, vou tacar nessa idiota Tem uma mina que é chata, mas de madrugada chora Tem uma mina que é chata, mas de madrugada chora Não tem ninguém pra eu comer, vou tacar nessa idiota Tem uma mina que é chata, mas de madrugada chora Tem uma mina que é chata, mas de madrugada chora Não tem ninguém pra eu comer, vou tacar nessa idiota Não tem ninguém pra eu comer, vou tacar nessa idiota Tem uma mina que é chata, mas de madrugada chora Tem uma mina que é chata, mas de madrugada chora Não tem ninguém pra eu comer, vou tacar nessa idiota Não tem ninguém pra eu comer, vou tacar nessa idiota Não tem ninguém pra eu comer, vou tacar nessa idiota Tá nao funk? Pra mim você é o mais pica danado Mordo!